12h22, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer notícia de polícia pra você que está acompanhando o programa da comunidade. A polícia cumpriu o mandato de prisão de Edivaldo Soares Mesquita. Ele é apontado como autor do homicídio do marceneiro Henrique Martins da Silva, que foi em abril. Quem vai trazer as informações pra gente, os detalhes aqui na tela é a Priscila Mello. Priscila, conta pra gente. Márcia, o crime aconteceu em abril, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte da cidade. Edivaldo Mesquita, de 25 anos, foi preso por matar o marceneiro identificado como Henrique Martins. Na hora do crime, Edivaldo roubou o celular da esposa da vítima e, nesse momento, o marceneiro estava dirigindo um carro, perseguiu o bandido que estava em uma moto. Edivaldo foi atropelado, mas levantou e atirou contra a vítima. Ele trabalha numa loja de celulares, né? Daí, possivelmente, há uma ligação aí dele estar furtando e roubando esses celulares em via pública. Então, aí, nos deslocamos até lá, realizamos a oitiva, né? Já tínhamos todo o material, isso é bom deixar claro, que nós já tínhamos todo o material comprobatório da sua participação nesse crime. Já tínhamos as nossas análises aqui da homicídios, bem como o reconhecimento da vítima, né? Da esposa do cidadão que foi morto, né? Só relatando, foi uma situação que causou muita comoção, né? Visto que o marido da senhora que teve o celular roubado foi em perseguição do mesmo, atropelou, né? Na moto, não ocorreu nada com ele, levantou e deu um tiro certeiro em sua cabeça. Ele relata depoimento que ele acabou fazendo isso, né? Pra se eximir ali da culpa. E ele foi pra um local, né? Se desfez do celular, ele disse que se desfez da arma também. No entanto, ele foi flagranteado ontem com armamento. Ele disse que não foi essa arma que foi utilizada. No entanto, nós vamos realizar a perícia pra ver se de fato foi arma ou não, né? Fazer a comparação balística aí desse projétil. E tá aí a resposta pra população, né? Mais um indivíduo preso, nós conseguimos imagens, bem como identificamos pelo nosso arquivo de fotos aqui e, posteriormente, no dia 25 de maio, chamamos a testemunha, ela fez o reconhecimento dele sem nenhuma sombra de dúvidas que foi a pessoa que tinha lhe roubado o celular. Edivaldo já tinha passagem pela polícia por roubo e estava no semiaberto. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e agora vai ser levado para a audiência de custódia e depois para o centro de detenção provisório masculino. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigada, Priscila. Ele matou uma pessoa e, ao invés de se desfazer de uma vez por todas de armas e não se envolver mais no crime, ele se envolveu de novo com o crime. Porque porte ilegal de arma, você não precisa tirar pra cometer crime. Só de estar com a arma em mãos, você já é uma pessoa que está infringindo a lei penal. E no Armando Mendes, Zona Leste, Davi Tomás Souza, o Dedé, foi executado com cinco tiros. Segundo testemunhas, a vítima estava em uma praça falando ao telefone quando foi abordado por quatro homens em duas motocicletas. Os criminosos começaram a atirar e Dedé morreu na hora. De acordo com a polícia, o crime tem características de execução e pode ter sido um acerto de contas. Por quê? Um acerto de contas devido a quê? Ao tráfico de drogas na região, o crime vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros, mas, infelizmente, é mais um caso de acerto de contas por causa do tráfico de drogas, essa desgraça que acaba com a vida de todo mundo. Não acaba por aí, não. 12 horas e 25 minutos. A gente vai ter mais informações de polícia pra você. E fala agora sobre o trabalho da polícia civil da equipe Abutre. Eles prenderam o lutador de MMA, Sidney Wilson Rodrigues, acusado de tráfico de drogas e munição de uso restrito. A prisão foi em uma casa na Cachoeirinha, Zona Sul. E a casa era usada para venda e preparo de drogas. O lutador foi levado até o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi autuado em flagrante. Em vez de continuar no esporte, em vez de continuar na vida certa, correta, foi virar traficante. O que aconteceu? Ele foi preso e agora ele vai praticar a luta dele lá na cadeia, né? Vai praticar a luta na cadeia. 12h26, a gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.